Na pecuria, está um contrário. Toda vez que paro pra pensar, não consigo me conter Eu quero ouvir a mocidade, não estamos junto comigo! Eu quero ouvir a mocidade, não consigo me conter Eu quero ouvir a mocidade, não consigo me conter Eu quero ouvir a mocidade, não consigo me conter Eu quero ouvir a mocidade, não consigo me conter Eu quero ouvir a mocidade, não consigo me conter Eu quero ouvir a mocidade